Acompanhando os trabalhos legislativos aqui na Câmara de Palmas, agora vamos falar com o vereador Eudes Assis, do PSDB. Vereador, você pode falar para a gente dos requerimentos apresentados e também da LDO enviada pelo município, que foi recebido aqui pela comissão e que será disparcado. Você pode explicar para a gente, comentar os trâmites, quando será pautado aqui na Casa de Leis? Alessandro, hoje nós apresentamos um requerimento da 303 Norte pedindo limpeza, roçagem. Apresentamos também um requerimento da 1406 Sul pedindo tampa-buraco, recapiamento. E temos também um outro projeto aqui, que é um projeto de lei, para se tornar de utilidade pública a APP, que é a Associação dos Pioneiros de Palmas. Nós tivemos um projeto agora esses dias, o dia do pioneiro, dia 19, agora estamos apresentando esse projeto de lei para reconhecer de utilidade pública e amanhã, na quarta-feira, nós vamos estar distribuindo, já chegou, acabei de ter a informação das comissões, que já chegou nas comissões e amanhã mesmo, eu já vou estar distribuindo a LDO, para a gente já tomar todas as providências, vamos andar o mais rápido possível, porque Palmas, nós queremos começar o ano que vem, com orçamento, tudo aprovadinho, direito, para que Palmas possa avançar e a gente dê toda a possibilidade que o Executivo necessita de trabalhar, de levar o benefício lá na ponta, a sociedade. Então, a nossa parte aqui como legislador, como vereador e eu hoje como presidente da Comissão de Finanças, o que me cabe, nós vamos trabalhar dia e noite para poder fazer e a gente não dá prejuízo para a sociedade. Vamos trabalhar com os nobres pares aqui, estamos trabalhando todo em conjunto e o que for melhor para Palmas, nós vamos estar fazendo, meu amigo. Vereador, a gente tem acompanhado que o senhor tem andado toda a cidade, tem apresentado os requerimentos, trazendo benfeitoria para a região norte, região sul, região central. Como o senhor avalia o seu trabalho e o que a população pode continuar esperando do parlamentar Eudes Assis, aqui na Casa de Leis? Olha, Alessandro, nós temos feito um trabalho com muita responsabilidade, a minha assessoria, eu mesmo tenho me movimentado bastante, buscando o que é de interesse da sociedade, trazendo qualidade de vida. Porque o vereador, ele contribui muito com a gestão, com o Executivo, quando a gente anda, vai, visita os líderes e busca a necessidade do povo e traz para essa casa, debate, discute, aprova e manda para o Executivo poder realizar as obras que vai trazer um impacto positivo para a nossa sociedade. Você viu o tanto que é importante, hoje mesmo nós tivemos uma reunião aqui muito boa com a comunidade do São João. Eu mesmo assinei o requerimento, o requerimento que veio do vereador Folha, mas todos os 19 vereadores foram a favor da gente transformar transformar aquela comunidade que é um assentamento em distrito, porque lá tem todos os requisitos que a lei exige, tem uma população ali de mil pessoas morando naquele lugar, tem escola, tem posto de saúde, tem uma estrutura que, se a Câmara hoje aprova para poder ser distrito, vai chegar com muito mais rapidez a benfeitoria, aquela população pioneira. Legenda Adriana Zanotto